A paz do Senhor, queridos, quero começar desejando uma semana abençoada para você e a sua família. Que os seus dias sejam de vitórias, de milagres e que Deus use de misericórdia para contigo e a tua casa. Vamos começar a nossa semana ouvindo uma palavra da parte de Deus para o teu coração? Quem disse que é tarde demais? O nosso problema é que quando nós nos encontramos em uma situação que fugiu do nosso controle, nós achamos que é tarde demais para fazer alguma coisa e queremos nos render, nos entregar àquelas circunstâncias. Porém, o Senhor manda te dizer, não existe nada tarde demais quando o teu Deus quer agir na tua história. Talvez quem olhasse para a história de Lázaro, poderia abrir a boca e dizer que quatro dias já era tarde demais, porque no quarto dia ele já estava morto. Talvez quem olhasse para a vida daquela menina, da filha de Jairo, dissesse que naquela hora já era tarde demais, porque quando Jesus chega na sua casa, ela já estava morta. Talvez quem olhe para o teu casamento, quem olhe para a tua vida, para o teu ministério, diga que já é tarde demais, porque nessa altura nada mais pode ser feito, porque muita coisa já morreu. Mas o Senhor ele manda te dizer que assim como ele chegou na história de Lázaro no quarto dia, onde muitos pensavam que já era tarde demais e o Senhor entrou com providência, trazendo vida, ressuscitando aquele homem, assim como o Senhor chegou na casa de Jairo e a sua filha já estava morta, mas o Senhor ao entrar naquele lugar ressuscitou aquela menina. Deus manda te dizer que não é tarde demais para entrar na tua casa, não é tarde demais para entrar no teu casamento, não é tarde demais para entrar na tua história, porque o Senhor vai começar a agir e mostrar que ele só permitiu que as coisas chegassem da maneira que chegou, porque ele queria fazer milagre na tua vida. O Senhor ele manda te dizer que não é tarde, levanta a tua cabeça, começa a cantar o hino da vitória, porque não é tarde, Jesus vai entrar na tua vida de uma maneira linda, e vai trazer vida nova para aquilo que morreu. Aqueles que pensam que não tinha mais jeito, aqueles que pensavam que nada mais ia acontecer, vão ficar surpreendidos com a vida nova que Jesus vai dar para a tua casa, com a vida nova que Jesus vai dar para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua história, não é o ponto final, papai manda te dizer que ele está reescrevendo tudo aquilo que um dia você escreveu, e agora ele está fazendo o jeito dele, porque você colocou a tua casa, a tua família, a tua história na mão dele, e a partir de agora ele está começando a agir. Não é tarde para o agir de Deus na tua vida, te prepara, porque papai está chegando, no momento em que todo mundo pensa que não tem mais jeito, só para fazer milagres na tua vida. Guarda esta palavra no teu coração, não é tarde para o agir de Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém?